Tudo bom pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo para vocês, como vocês viram, o tópico aqui sobre as piores economias do mundo. Bom, eu vou explicar para vocês porque eu quis fazer isso. Eu fiz um estudo, já há uns 60 dias atrás, eu venho estudando alguns mercados internacionais. A gente está com alguns projetos fora e eu quis estudar mais profundamente alguns lugares, algumas regiões. Eu contratei algumas pessoas dessas regiões para fazer pesquisas, para me trazer números, eu busquei maiores informações sobre mercados, eu quero começar a trabalhar agora com uma outra percepção de mercado, eu quero começar a projetar um ano, talvez dois anos para frente em algumas situações. Isso para mim foi interessante. Então eu quis trazer para vocês aqui uma questão que eu acho que é curiosidade para quem achar interessante, informação de mercado para quem achar interessante. E eu vou trazer agora aqui para vocês quatro países que eu acho que são as piores economias, dentre essas que eu estudei, talvez as piores do mundo. Vou trazer quatro que eu achei que são as melhores e vou trazer quatro que são as mais seguras, as que já há décadas vêm se demonstrando estáveis, seguras, confiáveis, para eventualmente você aportar algum tipo de investimento, algum tipo de capital, algum tipo de prospecção de negócios nesses mercados. Antes, eu quero agradecer aqui demais, demais, quem não viu essa revista, eu fiquei muito feliz. É a revista da Cidade de Aventura. A gente saiu na capa, eles vieram aqui, entrevistaram a gente, fizeram uma matéria super bacana, contando um pouco da história da Loyalty, daquilo que a gente conseguiu. Essa revista veio justamente para explicar especificamente, na verdade, a palavra para... Eu fiquei muito feliz porque foi assim, desde que eu vim para cá, eu tentei participar muito da comunidade, eu tentei agregar demais na região onde eu moro, talvez para devolver um pouquinho daquilo que eu recebo muito deles, desse país. E essa revista, ela contou um pouco da gente, ela veio, inclusive, foi uma homenagem da Prefeitura em razão daquilo que a gente trouxe para cá de investimentos para a região de Aventura, a gente captou muita coisa em 2017, houve um reconhecimento muito legal, esse aqui foi só uma das coisas, a gente recebeu outras premiações, aí o ano passado, em razão daquilo que a gente já trouxe para cá, para essa região, para essa cidade, para essa comunidade. Então, eu fico muito feliz por fazer parte disso, eu fico muito feliz pelo resultado, principalmente, que a gente consegue olhar e ver as pessoas que estão em volta da gente, reconhecendo, olhando com muito carinho, muito respeito, eu agradeço demais a isso, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar. Primeiro lugar que eu constatei essa questão econômica, essa questão de deficiência econômica, foi Madagascar, quem não sabe, Madagascar fica na África, aquela ilha que fica bem do lado, assim, direito da África, leste da África, é uma ilha que tem uma série de dificuldades, eu vou falar para vocês. São 26 milhões de habitantes, a maioria da população não tem reserva de comida em casa, ou seja, eles compram para consumo, dia a dia, tá? 90% da população, 90%, vivem com menos de 2 dólares por dia, cada um. Vocês têm ideia do que é isso? Imagina uma pessoa viver com 60 dólares por mês, né? Percebem? Às vezes a gente tem que agradecer muito as coisas que a gente tem na vida. Eles têm muitos problemas sociais, muitos problemas financeiros e principalmente muitos problemas ligados à saúde e saneamento básico. Muitas doenças, muitos contágios, muitas epidemias, por falta realmente dessa questão estrutural, pública, médico, de vacinação, de cuidados, de higiene, é bem complicado lá. As pesquisas que a gente fez, que apontaram ali a questão de Madagascar, é por incrível que pareça, é um possível mercado para médio e longo prazo, porque existem algumas falhas de mercado lá que a gente detectou, mas a curto prazo aí tem muita coisa para fazer lá. Segundo, vamos para outro continente, né? Vamos para a Ásia, no Afeganistão. Quem não conhece o Afeganistão é um país de 35 milhões de habitantes. 1 milhão e meio estão abaixo da linha da miséria. E curiosamente, esse 1 milhão e meio, acreditem em vocês ou não, eles sobrevivem com alimentação que eles caçam no deserto. Escorpião, lagarta, cobra, coelho, raposa, esse 1 milhão e meio de pessoas, eles não têm acesso a mercado, muitas vezes eles não têm nem capacidade de gerar riqueza ou dinheiro. Eles trocam esse tipo de coisa entre eles mesmos. 1 terço da população tem pouco acesso à comida. 10% dessa população é viciada em ópio e seus derivados. É um dos países do mundo que tem a maior concentração de viciados. 1 terço da população está desempregada e envolvida com associações terroristas. bem complicado lá, bem complicado mesmo. É um mercado em que eu não consegui enxergar absolutamente nenhuma possibilidade de nada. É muito complicado lá mesmo. Terceiro, vamos ir para o lado de cá, Caribe, Haiti. Haiti é um país, quem não conhece o Haiti, é uma lição de vida. Eu estive no Haiti alguns anos atrás, é uma lição de vida, uma lição de vida mesmo. De vida, humildade, de quem tem alguma espiritualidade dentro de si, é o que eu falo sempre para o meu filho. A gente às vezes tem que dobrar o joelho e agradecer a Deus todos os dias por aquilo que a gente tem. O Haiti foi um dos lugares do mundo que me fez mais pensar na gratidão que eu tenho que ter pelas coisas que a gente tem todos os dias. 12 milhões de habitantes. Além dos constantes desastres naturais, como terremotos, furacões, tempestades, que geram prejuízos enormes, o Haiti não tem grande expressão no mercado internacional e nem comercial. Um terço da população vive com menos de um dólar por dia. Um outro terço da população vive com menos de dois dólares e meio por dia. Ou seja, 66% da população vive com menos de dois dólares e meio por dia. 66% da população. 3 quartos da casa, 3 quartos, são 75% das casas, não tem saneamento básico, nem água encanada e nem água potável. Percebem isso? É complicado, né? Vamos agora lá para a América do Sul, nosso vizinho, Bolívia. Bolívia são 11 milhões de habitantes. Percebam, 60% vivem abaixo da linha da pobreza. 58% vivem em favelas ou barracos, sem estrutura básica, não tem acesso a água potável ou esgoto. 7% é um índice de desemprego. Mas aí é que eu quero falar com vocês uma coisa que me chamou muita atenção. 7% é o índice de desemprego. Porém, 14% é o índice de emprego atrelado ao narcotráfico. Gente, quer dizer que se acaba o narcotráfico na Bolívia, que já é um país economicamente frágil, acabou o país, porque o índice de desemprego vai para 21%. Vocês percebem isso? Percebem a seriedade do que aconteceu ali por causa de uma política mal estruturada, por causa de uma corrupção, corrupção que a gente vive no Brasil, inclusive. Vocês percebem a importância do tráfico na Bolívia? O impacto que isso tem? 14% não quer dizer que são pessoas que trabalham ali cultivando drogas ou refinando drogas, não. São empregos diretos e indiretos, que estão indiretamente ligados ao narcotráfico. Imagina um país. Por que não acaba o tráfico na Bolívia? Porque acabou a Bolívia. Percebem a seriedade de alguns países? Eu vou trazer para vocês algumas informações nos próximos vídeos que estão atreladas a esse tipo de coisa. Para vocês começarem a olhar para mercados e olhar de uma forma macro. Poxa, eu vou entrar naquele mercado, eu vou fazer um negócio na Bolívia, por exemplo. O que eu tenho que tomar cuidado com o mercado? A economia pode se fragilizar drasticamente se eventualmente houver algum governo mais ativo, que dê mais pressão em cima da questão do tráfico? Pode, o país pode quebrar. Tolerâncias em razão da corrupção por uma série de razões? Percebem onde isso pode impactar? Então eu vou trazer algumas informações para vocês de alguns países do mundo que eu quero que vocês comecem a olhar de uma forma mais macro. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto